Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caros irmãos e irmãs aqui presentes na capelinha das aparições e todos os vós que nos acompanhais através da internet, sejam bem-vindos. Vamos iniciar este nosso período de oração rezando o Ângelos. O Ângel do Senhor anunciou a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Eis aqui a escrava do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E o Verbo Divino encarnou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rugai por nós, Santa Mãe de Deus. Oremos, infundi, Senhor, a vossa graça nas nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos rezar o Terço. Uma oração pedida aqui com muita existência por Nossa Senhora aos pastorinhos e hoje a cada um de nós. Vamos rezar pelas intenções que são confiadas a este santuário, mas também por todas as intenções que trazemos no nosso coração. Vamos rezar também pela paz no mundo, em especial pela paz na Ucrânia. E no primeiro mistério glorioso, contemplamos a ressurreição de Jesus. Do Evangelho de São Lucas. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro, roubando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram-lhe dois homens em trajes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhe, Porque buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou, quando ainda estava na Galileia. Caros irmãos, neste primeiro mistério, recebemos por todos os cristãos, para que não se cansem de levar até aos confins do mundo a alegria da boa nova de Jesus Cristo. Ele está vivo, ressuscitou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ó Maria concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e liberai-nos do fogo do inferno. No segundo mistério, contemplamos a ascensão de Jesus ao céu, do Evangelho de São Lucas. Depois, levou-os até junto de Betânia, e erguendo as mãos, abençoou-os, e enquanto os abençoava, separou-se deles e levou-se ao céu. E eles, depois de se terem prostrado diante dele, voltaram para Jerusalém com grande alegria. Desde os primeiros tempos da Igreja, houve homens e mulheres que, pela prática dos conselhos evangélicos, procuraram seguir Jesus Cristo mais de perto, consagrando-se a Deus e fazendo do Evangelho a sua regra de vida. Rezemos neste mistério pelas vocações. Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá e hoje perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, amém. Glória Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, que recorremos a vós. Amém. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. No terceiro mistério, caros irmãos, contemplamos a vinda do Espírito Santo, dos atos dos apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente, ressoou vindo do céu um som comparável ou de uma forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Viram então aparecer umas línguas, à maneira de fogo, que se iam dividindo. E pôs-o uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes inspirava que se espremissem. Neste mistério, peçamos a Nossa Senhora por todos os cristãos, para que saibam sair de si próprios e irem ao encontro dos irmãos, a partilhar a alegria dos dons do Espírito Santo que Ele concede à Igreja e a cada um de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto Mistério A Assunção de Maria ao Céu Já que foste ressuscitados com Cristo, procurai as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas do alto e não às coisas da terra. Vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, quando Cristo a vossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. A Virgem Maria é uma mulher em saída por excelência, que ajuda com prontidão os outros e por isso é modelo para todos nós, seus discípulos, para todos os cristãos, que ela nos ajuda a sermos assim, cristãos, discípulos, missionários. Pai Nosso, O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Glória a Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. No quinto mistério, contemplamos a croação de Maria como rainha do céu e da terra. Do livro do Apocalipse, depois apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça. Caros irmãos e irmãs, em Maria é a igreja toda que caminha junto. A Virgem Maria é exemplo de escuta e de contemplação, a primeira discípula do seu amado Filho. Olhemos então para Maria Santíssima como modelo de seguimento no amor de Deus e no serviço ao próximo e imitêmo-la na nossa vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nestas três últimas Ave Marias, vamos ter presente as intenções deixadas por Nossa Senhora, aqui precisamente neste local, às três crianças. Ó Francisco, à Jacinta e à Lúcia, vamos rezar então pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo e pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai, ao Vosso ventre, Jesus. Agora é a hora da nossa vida. Mãe da Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai, ao Vosso ventre, Jesus. Rainha da Paz, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai, ao Vosso ventre, Jesus. Agora é a hora da nossa vida. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Santos, Francisco e Jacinta Marto, de olhos fixos na imagem de Nossa Senhora de Fátima, confiemos-lhe as nossas intenções, a nossa vida, e rezemos pelo mundo, por este nosso mundo, pedindo-lhe a paz, saudando-a com a salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida de futura esperança, a nossa sábia, a vós, brandando-nos, os verdados filhos de Eva, a vós, tirando-lhe os mentes, chorando neste vale lágrimas, e após a drogada nossa, esses vossos olhos, misericordiosos, amém, e depois destes termos, nos trais, Jesus. Bendito o fruto do vosso bem, ó comente, ó piedosa, ó vossa, sãs, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejam os dignos a alcançar as promocas de Cristo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que trazeis convosco. I will now bless the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da Virgem Santa Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos, já de seguida teremos aqui a Eucaristia. Convido a todos a participarem. Despeço-me de cada um de vós, desejando a todos uma santa e feliz peregrinação e despeço-me com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ida em paz e o Senhor vos acompanhe. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, é o Senhor vos acompanhe. Deus Obrigado.